Para conectar um novo dispositivo a uma rede de computadores corporativa, é importante formar o número de identificação do hardware de rede. Esse número é informado por meio do MAC Address, quer dizer o endereço MAC. Certo ou errado? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês isso, pessoal. Quando a gente fala sobre o endereço MAC, MAC, isso vem de Media Access Control. E ele é considerado o endereço físico associado à interface de comunicação, como por exemplo, associado àquela placa de rede. É diferente, pessoal, quando a gente fala do endereço IP. O endereço IP é um endereço lógico que identifica os computadores conectados à internet ou às intranets. Isso é lógico. Agora, o endereço físico daquele dispositivo de rede, daquele equipamento de rede, como por exemplo, daquela placa de rede, esse é o endereço MAC, certo? Como é que ele é formado, pessoal? O endereço MAC, vocês vão observar, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes, certo? Cada 6 bytes tem 8, cada byte tem 8 bits. Então, a gente pode dizer que o endereço MAC, ele é formado por 6 bytes, ou também podemos dizer que ele é formado por 48 bits. Só que um detalhe, ele é convertido, esses bits, em representação hexadecimal. E a representação hexadecimal, ela aceita letras de A a F e dígitos, claro, aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas também a letra A, B, C, D, E e F. E aí, normalmente, a gente representa o endereço MAC com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de números hexadecimais, portanto, pode ter letra, separados por dois pontos. Ou ainda, em alguns casos, pode aparecer o endereço MAC separado com traço, ok? Então, pode aparecer tanto separado com dois pontos, como separado por traço, contendo 6 partes de números hexadecimais. E lembrando que os números hexadecimais aceitam, sim, letras de A a F também. Bem, pessoal, então, agora, voltando à questão que dizia, para conectar um novo dispositivo a uma rede de computadores corporativa, é importante informar o número de identificação do hardware de rede? Sim, daquele endereço MAC, né? E a questão ainda se fala lá, ó, esse número é informado por meio do MAC address, perfeito, desse endereço físico ligado aos dispositivos de rede, como, por exemplo, as placas de rede. Então, agora, também entendemos que existe não só o endereço IP, que é o endereço lógico, mas o endereço físico dos dispositivos de rede, que é o MAC. E aí E aí E aí Obrigado.